Olá amigos, sejam bem-vindos aqui na linha de contato. E você que tá chegando agora aqui no canal, lembre-se de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Isso aí ajuda a gente bastante, isso estimula o algoritmo do YouTube a mostrar o nosso trabalho para mais pessoas e isso traz mais inscritos para o canal. E o amigo que sentir vontade e que puder contribuir com a manutenção do canal, pode fazer isso através do Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente vai deixar na descrição deste vídeo. Pois é amigos, a gente tem falado já há alguns dias sobre aquela exposição em Moscou. Tem equipamentos bastante velhos, já quase defasados, mas tem equipamentos novos, ainda em boas condições. Dentre eles a gente tem a notícia de, a gente mostrou aqui um tanque Leopard 2A6 que foi recuperado, inclusive os russos fizeram uma reformazinha meia boca nele para mostrá-la em Moscou. A gente tem diversos veículos blindados de transporte que em alguns casos estão em boas condições. A gente tem pelo menos um Leopard que foi recuperado quando daquela ofensiva ucraniana na metade do ano passado. Esse tanque foi recuperado com o motor ainda funcionando. Ele estava em muito boas condições e provavelmente levou muito conhecimento em termos de equipamentos para os russos. Pois é, o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, dizem que pediu à Rússia, ou exigiu, porque eles não pedem, eles exigem, que pediu ou exigiu que cancelassem essa exposição desses equipamentos. ele disse o seguinte, todos sabemos que a aliança do Atlântico Norte não é parte do conflito. A demonstração de tecnologia em Moscou cria a impressão não só da participação da OTAN, mas também da derrota da aliança nesse conflito. A Rússia não deveria exibir equipamento como se já tivesse vencido. Esse foi o recado que o secretário-geral da OTAN mandou para os russos. Pessoal, eles estão incomodados porque os russos estão mostrando equipamentos deles que foi atingido lá no campo de batalha, equipamentos que estavam lá para lutar contra a Rússia. E aí o Stoltenberg diz que a aliança não é parte do conflito? Peraí gente, é muita cara de pau, né? O mundo todo sabe que militares da aliança têm atuado na Ucrânia. O mundo todo sabe que a aliança tem enviado bilhões de dólares e de euros para ajudar no esforço de guerra da Ucrânia. O mundo todo sabe que a aliança colocou todos os seus meios de coleta de dados, satélites, aviões, drones, colocou todos os seus meios à disposição. O que mais o Stoltenberg precisa para admitir que eles estão participando da guerra? Mas é isso, os russos responderam o quê? Até agora não falaram nada, não tem o que falar, vão fazer a exposição. E o nosso último vídeo, inclusive mostrou que vão mostrar mais dois blindados, um tanque Abrams e um M1150, derivado do Abrams. Está chegando aí, daqui a pouquinho vão estar prontos para ser demonstrado lá. E se a OTAN vacilar e mais troféus forem pegos até o dia primeiro, o Stoltenberg pode ter certeza que vai ser mostrado também. Essa exposição é justamente para isso. Essa exposição é para mostrar que a OTAN está atuando ao lado da Ucrânia. E mudando de assunto, os caças F-16, tão prometidos, tão falados, já marcaram algumas datas que depois prorrogaram, não sei. Mas eu vi uma avaliação muito interessante, dizendo que o campo de batalha na Ucrânia vai ser a prova mais difícil pela qual essas aeronaves vão passar. Elas nunca enfrentaram uma situação de conflito como essa. Vão atuar contra um país com suas defesas estruturadas e vão atuar contra aeronaves de superioridade aérea de excelente qualidade, como os SU-35 e os MIG-31. Então, a avaliação que eu vi diz o seguinte, os F-16, a partir do momento que decolarem, já vão estar sobre vigilância dos radares russos. Os radares russos têm grande alcance e já vão estar sob vigilância dos russos, aliás. E essas aeronaves vão ser alvo de todas as aeronaves de combate russa. Vão ser caçadas como troféus. Então, é isso. Foi uma avaliação interessante que diz que essas aeronaves vão ter que ser usadas pelos ucranianos com muito cuidado. Assim como estão usando os SU-24, que eu disse no nosso vídeo anterior, vão ter que ser muito bem escondidas e usadas com muito cuidado. Porque, assim como foi feito com os Abrams, que foram caçados no campo de batalha, os F-16 também vão ser caçados nos céus daquele país. Então, é isso aí, meus amigos. Isso é o que nós temos para este momento. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela paciência aqui com a gente. E até o nosso próximo vídeo.